Na esperança da ressurreição, o show continua Na escuridão, você vai fazer tanta falta Como nada nunca fez, mas um dia nos encontraremos O 5 outra vez, o 5 outra vez Existe lágrimas no olhar, não existe forças Mas tem que ter forças pra amenizar amanhã a missão Controlar a minha angústia, não me render a depressão Na madrugada, eu fui nocauteado Na madrugada, os manos não acreditavam Segue o trilho do destino, onde o sol já vai brilhar pra tocar o som Uma canção da despedida Calma no vento, um aperto no coração Objetivos que perdem a razão e as conquistas Já não tem mais a mesma emoção Solta forças, falta motivação pra ir à luta O show continua Eu sei, mas se persistir a ideia de desistir Talvez seja melhor, pois nada mais faz sentido Os sonhos pertenciam a nós cinco E agora, meu Deus, como será? Tá tão confuso pra continuar e não há Nada que conforte Também não Existe homem forte que suporte A fatalidade que atinge o antemismo A esperança entra em óbito Mano, por isso, minha vontade de vencer O destino levou Talvez o sonho acabou Continuou a canção E o show não pode parar A luz vai brilhar Na escuridão Você vai fazer tanta falta Como nada nunca fez Mais um dia nos encontraremos No dia desses Um sonho lindo, quase real Você me dizia não ter morrido Fechou os olhos para o mundo onde o mal Existe Abriu os olhos para o mundo onde a paz Persiste Deixou bem claro que o fim pode ser o começo A ressurreição Onde a fé é bem sumido Tava feliz na vida eterna Sorrindo Segue o trilho do destino Mas somos egoístas Não aceitamos sua ausência Mano, estamos caminhando Onde o pessimismo está se aproveitando E pesando De forma covarde Destruindo a autoestima E nossa sensibilidade Não há motivos para conformação Por mais que eu tente Eu não encontro explicação É irmão Morte sempre traz consequência Não há motor que compreenda Revirar os alvos As fotos Ter recordações Está preparado Para tantas emoções Nariz que escorre A lágrima que desbalsa De um olhar enfraquecido Tudo o que mais amava Um filho Tesouro incalculável Dá uma mãe com coração despedaçado Que não vê mais brilho Ao redor do Que não vê a mágica Nas ondas do Nessas horas Estou sem compreensão Por que será que Só os caras bons se vão? Demora Para amadurecer os fatos Mó cumplicidade no passado Uma vida dedicada ao movimento Uma parte Da história de Ribeirão Preto Nem mesmo o tempo apagará A sua imagem Que sobrevive pela eternidade Continuou A canção E o show Mais um dia Calou o alto astral Pensou O nosso lado Chegou esse é o momento Da decisão Desistir eu sei Seria bem mais fácil Mas a missão E o sentido do ser Não teria validade Não teria validade se a gente não continuar É a cadeia que depende da mensagem Com a comunidade temos cumplicidade O Isaac já tá lá pra somar força e voz Lê Chipe Vi aí o Billy tá com nós E jamais Vai morrer Vai Permanecer Vivo Na lembrança inesquecível Em nossos corações Viva o mito Imortalizador Viva a memória Do meu aliado Billy Essa canção é pra você Que nos dá força Estranha força Pra ir à luta Segue o trilho do destino Onde o show O show O show continua Continuou A canção E o show Não pode parar A luz vai brilhar Na escuridão Oh, 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 oh Você vai fazer tanta falta Como nada Nunca pensei Mas um dia Nos encontrar Nos encontrar Continuou A canção E o show Não pode parar A luz vai brilhar Na escuridão Na escuridão Oh, 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 oh Você vai fazer tanta falta Como nada Nunca pensei Mais um dia Mas um dia Nos encontraremos Nos encontra A luz 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 Legenda Adriana Zanotto